Pouco antes das 8 da manhã, um acidente foi registrado na Avenida Natalino Faust, no antigo contorno norte de Francisco Beltrão. Ali, um golfe apresentou falha mecânica, o que fez o motorista perder o controle e bater contra um barranco à beira do asfalto. Gabriel Rosin, que estava sozinho no carro, ficou ferido. Ele precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. Após o resgate da vítima, o carro que estava tombado foi removido da pista. A Polícia Rodoviária Estadual também foi comunicada para registrar a ocorrência.